Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Christian Neves e seja você hoje muito bem-vindo à avaliação do novo Jeep Compass, né, essa versão Overlunch. E lembrando que na descrição desse vídeo você vai encontrar uma playlist com diversos vídeos da linha Jeep, inclusive já modelos Jeep Compass, modelos de 2025 e também Commander também 2025, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês informações no que diz respeito aí a valor ofertado para esse rapaz, esse também é valor de IPVA, tá, e seguro também. Mas é óbvio, esse carro já vem com um novo motor, vamos falar também um pouco sobre esse motor também, e falar um pouco sobre espaço interno, acabamento, capacidade de porta-malas, tipo de frenagem que esse carro utiliza, como outras informações também que vão agregar valor para você nesse vídeo. Então, sem muita enrolação, vamos lá começar a explorar esse rapaz para a parte da frente, nós estamos aqui com o Junto Hot com Máscaras Escurecidas, você encontra também o Floral de Neblina também, detalhes no preto brilhante, aqui você já tem a nova grade, né, que é aqui, digamos assim, ah, teve novidade, teve, teve novidade, óbvio, além do motor, né, que teve novidade, também nós temos aqui uns detalhes na grade principal, então é só, você vai encontrar uma parte no cromado, a parte vem pintada no grafite, digamos assim, detalhes no cromado abaixo também, temos uma grade em colmeia, no preto fosco, certo, o nome jipe, vem aqui no centro da tampa, né, do capô do carro, aqui é a frente desse rapazão, você vai encontrar ainda sensor no para-brisa, temos a capa do retrovisor na cor da carroceria, abaixo você tem cromado, e a luz de poça, né, ou luz de assistência, como você queria chamar, detalhes que vem aqui no friso corromado que vem da coluna A, e ele vai fazer toda a volta até a coluna A do lado do passageiro, no caso, nós estamos do lado do motorista. Esse aqui já é o modelo 2025, temos um S no início do chassi, as maçãs na cor da carroceria, as colunas de porta no preto brilhante, né, tanto aqui na frente, como aqui atrás também, pode ser uma coluna C também, certo, nome compass na porta, esse carro ele vem no bicolor, né, duas cores, nós temos a cor grafite, um cinza aqui abaixo, eu vou especificar daqui a pouco para você na sequência do vídeo o nome exato dessa cor, então fica aqui que eu vou falar para você, e temos um preto brilhante que vem na coluna A, né, e vai literalmente até o teto, não temos teto solar falando em teto, você tem ainda a barra longitudinal, e aqui, ó, preto fosco e abaixo temos um preto brilhante, a antena de teto que vem aí do tipo palito, e ela é colocada apenas quando o carro ele é vendido, temos o brake light e você tem aerofólio, que traz um preto brilhante, você encontra o desembassador, o limpador, antenas traseiras com máscaras escurecidas, temos câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, aqui nós temos escapamento duplo, literalmente escapamento, então nós temos, inclusive, ó, as ponteiras no aço nox, o nome Overlange em cromado do lado direito, e do lado esquerdo nós temos aqui, porque sim, é um 4x4, aqui a traseira desse rapazão como um todo, bom, por nada no geral do carro feito, vamos falar um pouco sobre o que esse rapaz tem aí a oferecer a você, futuro, né, que vai comprar um Compass Overlange, e é o seguinte, nós temos aqui um carro de comprimento de 4 metros e 404 milímetros, de largura 1 metro 819 milímetros, de entre eixos 2 metros e 639 milímetros, a altura 1 metro e 640 milímetros, o peso desse rapaz vão ser aí 1.706 quilos, ângulo de entrada 21.7 graus, ângulo central 21.2, e ângulo de saída 28.5, já em relação ao vão livre, vão ser aí de 198 milímetros, sobre suspensão na dianteira e traseira, assim, independente de McPherson, ambos aí com molas Helico e Down. Vou pegar a imagem de rodas do lado de cá, porque aqui a gente tem uma iluminação melhor, e, como eu falei para vocês, né, pessoal, eu confesso que eu não gostava de rodas escurecidas, eu confesso que também meus gostos estão mudando, percebo que é uma tendência, né, diversos modelos vêm com essa pegada, né, de roda mais escurecida, e aqui é uma roda de liga leve, e um grafite fosco, digamos assim, bem legal, com medida de pneu 235-45R19, o pneu aqui é o Pirelli, e o modelo é o Scorpion, isso mesmo, Scorpionzinho ali do lado. Freios a discos ventilados aqui na dianteira, e na traseira você vai ter freios a discos sólidos. Então, os amantes de freio a discos, freios a discos aí nas quatro rodas. No que diz respeito a itens de série, esse carro vem com Adventure Intelligence Plus, temos Alexa, banco elétrico para o motorista com as suas posições, Hill Descent Control, pneus com tecnologia Seal Inside, temos retrovisores internos eletrocrômicos, e externos com rebatimento automático. Modo seletor de terrenos, sete airbags, são airbags frontais e laterais de cortina, e o sétimo airbag vai ser aí para o joelho do motorista. Carregador de celular por indução, temos acendimento automático dos faróis, Apple CarPlay Android Auto com espelhamento sem fio, para você que também é amante de Apple CarPlay Android Auto sem fio, você vai encontrar nessa versão. Ar-condicionado automático de duas zonas, assistente ativo de direção, aviso de polisão frontal com frenagem de emergência, e detecção de veículos, pedestres ou ciclistas. Temos aviso de mudança de faixa, com assistente ativo, central multimídia de 10.1 polegadas, você tem chave, presença, com telecomando para abertura de portas e vidros, comutação automática dos faróis, controle eletrônico de tração e estabilidade. Você vai ter também freios de estacionamento eletrônico, detector de fadiga do motorista, step de uso emergencial, temos freios de estacionamento eletrônico, Hill Starch System, limitador de velocidade, painel de instrumentos Full Digital em HD de 10.25 polegadas, piloto automático adaptativo, com controle de velocidade, famoso ACC, e reconhecimento de placas de trânsito, retrovisores externos elétricos, você tem sensor de chuva, sistema Auto Hold, sistema de monitoramento de pressão dos pneus, sistema de navegação GPS, então o carro já vem com GPS embargado, inclusive se você prestar atenção, na capa do vídeo, quando eu mostro naquele círculo no canto esquerdo, a imagem da parte do painel, lá eu fiz questão até de tirar uma foto com a multimídia com GPS. Sistema de som premium, nós temos som aqui, bits de 506 watts, onde você vai ter 8 alto-falantes, mas um subwoofer. Sistema de som com alto-falantes, USB e Bluetooth. Bom pessoal, no que diz respeito a conjunto óptico, eu disse para você agora há pouco, que esse carro vai ter conjunto óptico, com máscaras escurecidas, e de fato são, e nós temos aqui, conjunto óptico com assinaturas em LED, o pisco vai ser com a lâmpada de querosene, eu falo de nebulina também, com iluminação em LED, inclusive, até para a gente ver o nomezinho Jeep aqui dentro, a imagem que você vai ter referente, ao conjunto óptico aí todo em funcionamento, repestou de setos nos retrovisores, com assinaturas em LED, e também, lanteras traseiras com máscaras escurecidas, e assinaturas em LED também, o pisco ele é lâmpada de querosene, a iluminação de placa com lâmpada de LED, a imagem que você vai ter referente aqui, a traseira desse Jeep Compass, coverlunch, modelo 2025, nós já estamos aqui, vamos falar um pouco sobre porta-malas, então, espero que esteja aberto, sim, está aberto, e aí, olha só, você vai ter aqui, 410 litros de porta-malas, com 400 quilos de carga útil, tá bom, bancos bipartidos, como vocês podem perceber, temos iluminação de cortesia para uso noturno, dos dois lados, tomada 12 volts, o sub, fica aqui, e como disse, é um sub da Beats, são assinados Beats, os ganchinhos para amarração, então, são dois aqui, um aqui, e o outro lá, o step do tipo temporário, e literalmente, apenas um de bicicleta, como a gente fala, temos as cordinhas de susto, a tração da tampa do tampão, tá, então, são duas cordinhas, não temos o antissequestro, aqui a imagem que você vai ter referente, a parte interna da tampa do porta-malas, e a imagem que você vai ter desse Jeep Compass, overland de modelo 2025, com a tampa aí do porta-malas aberta, bom, vamos falar sobre conjunto mecânico, né, você chegou até aqui, nós temos, olha só, manta acústica, a gente percebe aqui, a questão da pintura, né, de acordo aí, com a parte externa do carro, aqui abaixo do capô, mesmo que não tenha, a questão do verniz, tá, e, o nome dessa cor, é, granite, cristal, e black wolf, tá bom, é o nome da cor, tá, vou botar aqui para vocês verem, vocês dão uma pausa aí, para ter certeza do nome da cor, é, carros como, Jeep, Fiat, normalmente sempre colocam a etiquetazinha ali da cor, a varejinha de sustentação da tampa, do capô, então, você não tem aqui, a, as molas, né, com sustentação a gás, né, os braços, os braços pantográficos, mais uma coisa que eu já percebi aqui, olha só, o cofre não é pintado, gente, a gente percebe que o cofre do carro, não foi totalmente pintado, tá, detalhes da parte interna de acabamento, né, aqui sim, ficou bem bacana, dá para esconder um pouco o cofre que não foi pintado, como já falei para vocês, você vai colocar o motor turbo, e aqui é o seguinte, motor de código, né, T4, né, o motor Huracan, né, o mesmo motor aí que equipa, alguns modelos da Rampage, o motor aqui é 2.0 turbo, tá bom, o carro apenas a gasolina, não é um carro flex aqui, temos comando de válvula aqui, duplo no cabeçote, acionamento do comando corrente, variação do comando de dimensão e escape, tuchos hidráulicos, protetor do tanque de combustível, protetor do cárter, tração 4x4, Jeep Active Drive Low, tá, bom, é um carro com 4 cilindros, são 272 cavalos de potência, isso mesmo, tá, e 40.8 de torque, são 0 a 100 aproximadamente 6.3 segundos, e a sua velocidade máxima 228 km, tração integral sob demanda, o câmbio que esse rapaz vinha usar aqui, é o câmbio ZF9HP, é um câmbio automático de 9, né, 9 velocidades, com conversor de torque, a média na cidade, como a gente já falou pra vocês, não é um carro flex, é um carro apenas a gasolina, então a média na cidade, na gasolina de 8.3, na rodovia, 11, redondinho, e como eu sempre falo, depende de um dos pontos de produção, de tráfego da via, pra fazer aí pra mais ou para menos, tá bom, o tanque de combustível, de 55 litros, a portiola fica aqui, ó, do lado do passageiro, tá aqui, a portiola fica do lado do passageiro, tá, e aqui a imagem que você vai ter referente, a esse Jeep Compass Overland, muda de 2025, com a tampa do capô aberto, mas imagina que você queria saber o valor, então nós temos aqui o valor aqui, botei o totem aqui do lado de lado, então, são 269.190 reais, tá, ele aqui é um 24,25, 24,25, tá bom, e é o seguinte, qual que é o preço, deve ser rapaz hoje, o IPVA, porque é assim gente, o cara compra o carro na emoção, né, e não tem noção, de quanto que vai ser aí, né, de impostos, pra ele pagar durante, os anos, né, que vai ficar com o carro, então a média aqui, tá bom, desse rapaz hoje aqui, de IPVA, 11.214 reais, e aí óbvio que vai variar, de acordo com o estado aí, né, tem estado que a alíquota é maior, a alíquota é menor, mas a média é essa, de 11.214, o seguro do carro, também média, por quê? Porque, de quem vai dirigir o carro, o tipo de seguro que você vai buscar pro carro, então você vai ter aí, a média aí, de 10.680 reais, né, 10.680 reais, média aí, do valor de seguro, tá bom, garantia aqui, de aproximadamente, 5 anos, e eu não consegui informações referentes, tá, às revisões, quanto que ficaria a média de revisão desse carro, se você chegou até aqui, não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho pra notificações, deixe o seu like, seus comentários, porque eu adoro trazer pra vocês aqui, abaixo dos comentários, bom pessoal, vamos falar sobre, acabamento, espaço eterno, do novo Jeep Compass, tá, Overland, modelo 2025, nós temos aqui, foco de porta, no plástico duro, essa peça, que eu já estou passando na minha mão aqui, vai ser toda no revestimento, tem cor, a gente vai estar aí nas costuras, na cor marrom, tá, os quatro vidros são elétricos, você tem aqui, a maçanetazinha, né, simulando uma escovada, mas aqui é plástico, não temos nada referente aqui, ao som bits, apenas nas portas da frente, eu vou mostrar pra você na sequência, né, já disse que os quatro vidros são elétricos, o banco vem aí, com couro sintético, couro perfurado no encosto, e no assento, no assento isofix, dos dois lados, tá, você tem aqui ainda, apoiozinho, de braço, com dois porta-copos, que é bem legal, sendo tipo, três pontos, três encostos de cabeça, ele é bipartido também, que é bem legal, e vindo aqui, em relação ao espaço interno, eu sempre faço, essa questão aqui, de ver o espaço interno, dos bancos traseiros pra vocês, eu tenho um metro e setenta e oito, o banco que na frente está configurado, pra que eu possa dirigir, tá bom, então, se a pessoa for menor do que eu, com certeza, vai ter muito mais espaço aqui atrás, mas olha só, cara, são o que, seis dedos, quase um palmo, vamos dizer assim, né, de espaço interno, bolsão de porta-revista, atrás dos dois bancos, dutos de ventilação, para os ocupantes do banco traseiro, USB do padrão novo, do padrão antigo, alças de segurança, com iluminação, e os ganchinhos, para você poder melhorar cabide, alguma coisa do tipo, tá, então, inclusive, o, digamos assim, os ganchinhos são dos dois lados, e a iluminação, interna com lâmpadas amarelas, o motorista não tem alça de segurança, o passageiro dianteiro tem alça de segurança, como você pode perceber, o forro do teto, ele traz uma tonalidade preta, mas, digamos assim, puxando para um cinza, sabe, digamos assim, mas, enfim, bem legal, eu gostei dessa questão, do forro do teto, nessa tonalidade, deixa eu fechar aqui direito, bom, já em relação, aqui, ó, o forro da porta dianteira, você vai ter soft touch, né, para quem não sabe, o que é isso, aquele material, como se fosse um material emborrachado, digamos assim, para ficar melhor o entendimento, detalhes também, o material no preto brilhante, aqui o mesmo esqueminha lá, da alçazinha interna, para abrir a porta, né, também simulando uma escovada, revestimento em couro, nessa parte aqui, ó, como vocês podem perceber, bem legal também, os quatro vidros são elétricos, desbloqueio e bloqueio das portas, bloqueio do vidro traseiro, o ajuste do retrovisor externo, de forma elétrica, como eu disse, aqui sim, você vai ter aqui, o som bits, né, se já viu o nomezinho do bits, bom, já vem com a soleira, aqui é um adesivo, não é azul, ele é na cor aí, como se fosse um arco escovado, o ajuste dos bancos, do banco do motorista, de forma elétrica, e eu confesso a você, que eu não me recordo, se o banco do passageiro, também é ou não, deixa eu confirmar aqui, eu acho que vai ser de forma manual, isso mesmo, então passageiro manual, tá, aqui é a lavandinha, aqui ó, vou mostrar aqui, aqui é a lavandinha, para vocês colocarem, né, o banco para frente ou para trás, certo, e aqui também você vai encontrar, o som bits, a soleira, a soleira também, né, com adesivo na cor azul, e voltando lá, para a porta, da frente, né, do lado do motorista, como eu disse, os bancos, o banco com revestimento, com ajuste elétrico, ajuste do volante, toda a parte do ajuste, do conjunto óptico, abertura do capu do carro, tapetezinho, de carpete, com as travinhas, tá bom, o banco do carro também, com o nomezinho Jeep, revestimento em couro, né, couro sintético, com couro perfurado no encosto, e no assento, ajuste, do cinto de segurança, cinto de três pontos, e agora, embarcando, né, no, compass, overland, tá, como a gente pode perceber, cara, bem legal, né, nós temos aqui, volante, com revestimento em couro, tá, os pedaços shifts, volante com multifusões, alavanca referente, alusante dos baixos das setas, e aqui alavanca referente, alupador de para-brisa, e do vidro traseiro, temos um apoio de braço, deixa eu ver se ele vem para frente, vem, ele faz o ajuste, tá vendo, bem legal, temos um porta-objetos também, você tem dois porta-copos, aqui, é a chave da criança, tá, auto-hold, 4x4 low, ajuste de descida, 4x4 lock, temos aqui, o frete de resumimento eletrônico, alavanca de macho, com a basezinha, em couro, carregador por indução, dois tipos de USB, padrão, novo padrão, antigo, os comandos, se referente aqui, ao ar-condicionado, e também, ao som do carro, a gente percebe, que o acabamento, cara, ficou muito legal, então, tem um revestimento em couro, mais dados no ar escovado, o doutor de ventilação, de maneira bem diferenciada, você tem também aqui, ó, um soft touch, a multimídia, com a época, o carpeira do adiante do bluetooth, eu vou ligar para vocês, tá, segura aí, só quero terminar de mostrar o acabamento, o revestimento em couro também, ó, bem legal, o porta-luva vem, com alívio de peso, como vocês podem perceber, e, temos a iluminação também, embarcada, bom, a iluminação, com lâmpadas amarelas, você tem aqui, deixa eu ver se consigo, mostrar para vocês, o quebra-sol, é revestido com tecido, tá, e aqui você tem, espelho e iluminação, para o patrão, ah, e a patroa, e, meu amigo, a patroa aqui vai ficar, top, viu, vamos lá, iluminação e espelho para a patroa, e olha o tamanho desse espelho, viu, rapaz, é que nem que ela quisesse ficar feia para você, meu patrão, não ficaria, bom, pé no freio, chave presencial, vou botar vocês aqui, para vocês, ter uma noção de como é que é, deixa eu só encostar aqui a porta, para evitar o barulho, olha só, nós temos, inclusive aqui, o painel digital, que é muito legal, diga-se de passagem, e aí nós temos alguns tipos de visualização, deixa eu mudar aqui, para baixo, olha lá, tudo a gente faz por aqui, tá bom, a multimídia, como falei para vocês agora há pouco, é para o CarPlay, Android, e Bluetooth, nós temos aqui, como é que fala, a multimídia, e aqui é o seguinte, deixa eu voltar, e eu quero vir aqui, para a casinha, que é a parte principal, então está mostrando aqui, qual que é a emissora de rádio, que está sintonizada, se tivesse um telefone conectado, ele ia mostrar aqui embaixo, e fica o GPS do lado, aqui você tem apenas, a questão do AMFM, o ar condicionado de duas zonas, e você pode fazer, a temperatura por aqui, e você que escolhe, de duas zonas, mantém-se sempre, o circular ativado, aqui você vai, conectar o seu celular, para você, ou ouvir música, ou fazer atendimento celular, também que é bem legal, aqui temos a opção de câmera, olha a qualidade, dessa câmera, deixa eu ver, e tem a película aqui, se tirar a película, acho que, a qualidade com certeza, melhora mais ainda, as linhas dinâmicas, então você tem aqui, as linhas dinâmicas, quando você faz o giro do volante, ela vai fazendo, o ajuste junto, temos aqui, o zoom, que é quando você, vai ver ali, o local mais próximo, ali do obstáculo, que você vai ter, atrás do carro, para você poder fazer ali, e abrir o porta-malas, sem que você, bata em algum lugar, tá, aqui você tem, a questão dos favoritos, clicar aqui em todos, tem todos os, aplicativos de conforto, de navegação, de telefone, e assim por diante, você vai ter todo o sistema, aqui, nessa tela, o GPS pessoal, antigamente, ele vinha aqui, centralizado aqui no meio, agora ele veio aqui, no canto direito, e temos o GPS embarcado, como eu disse, certo, bom pessoal, aqui é a imagem, que você vai ter referente, a esse Jeep Compass Overland, modelo 2025, estamos juntos, agora você, para o próximo vídeo no canal, bom pessoal, você acabou de ver, aqui esses detalhes, novo Jeep Compass Overland, modelo 2025, tá bom, esse outro modelo, você vai encontrar, relacionado a usar Jeep, obviamente, na playlist aqui abaixo, está na descrição, desse vídeo, eu vou ficando por aqui, mas calma aí, aqui do lado direito, vou deixar para vocês, mais duas versões referentes aí, tá, ao que seria, concorrente, digamos assim, ou não, vou fazer melhor, vou deixar a versão do Jeep Limited, e a versão do Jeep, do Black Hawk também, tá, aqui para vocês, do Compass, na verdade, tá bom, para vocês conhecerem as outras versões, referente aí, a linha Jeep, tá bom, vou ficando por aqui, fico todos com Deus, um grande abraço, e abençoe cada um de vocês, estamos juntos demais pessoal, e tchau, obrigado.